Ariclênis Venâncio Martins ou simplesmente Lima Duarte, nome artístico que foi sugerido pela sua mãe, é um dos grandes ícones da nossa cultura. Um artista multifacetado que conquistou o coração do público com suas interpretações únicas e memoráveis. Mineiro de Sacramento nasceu no dia 29 de março de 1930. Sua carreira começou na década de 1950 na Rádio Tupi, aonde trabalhou por 26 anos e logo migrou para a TV e para o cinema, onde ficou conhecido por suas atuações marcantes. Ele participou do programa inaugural e da primeira novela chamada Sua Vida Me Pertence. Lima Duarte colocou vários de seus personagens em um patamar memorável, os quais entraram para a história da TV, como Senhorzinho Molta de Roque Santeiro e Zeca Diabo de O Bem Amado. Ele também é um artista engajado que sempre lutou pelos direitos dos trabalhadores e da cultura pelas causas sociais. Com mais de 70 anos de carreira, Lima Duarte é um ícone da cultura brasileira, um artista que marcou gerações com suas interpretações única e sua voz marcante. Sua história é um exemplo de luta, coragem e amor pela arte. Então, tô certo ou tô errado?